É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão, estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão, o meu coração vai perder Não fique em casa chorando A calcinha preta chegou pra você Que é nossa, é nossa, é nossa Não fique em casa chorando A calcinha preta chegou pra você Que é nossa, é nossa, é nossa Quero ouvir Qual é? Não fique em casa chorando A calcinha preta chegou pra você Que é nossa, é nossa, é nossa Onde tem calcinha preta Eu vou, eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou, eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou, eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou, eu vou, eu vou Onde tem calcinha preta Sozinha Amor Você me esclare Como dois anos sozinho Como dois anos sozinho Como dois anos sozinho Deixar Amar você Não sabe quando eu irei Dormir com os seus radões Mas o segredo ainda está comigo O meu amor O meu amor Você é Demais Quem ama a calcinha preta de coração Levanta o braço Bate na palma A galera lá do fundo Vai, vai, vai Xeracaju, Sergipe Pra todo o Brasil Quem sabe canta carubim, vai Amor Eu Sozinha Eu nunca me importei Até lhe conheci E agora Você me escolhe Como deixá-los sozinho Amor Como deixá-los Sozinho Amor Sozinho 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 A voz sem fim de Jacobina Nosso fã clube do coração Obrigada Amor 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 Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta, eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana sempre invento um compromisso Eu fico só vendo programa de TV Bye, bye Não quero mais conversa com você Bye, bye Procure outro em ti Esquecer Arraspadinha Sei que você só quer brincar comigo Se a minha procura pra levar pra te amar Vai ter que escolher Quem é que você ama Não quero esse amor dividido Sei que você só quer brincar comigo Isso é boca de confusão Eu escolher quem é que você ama É só sucesso Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta, eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher E de semana sempre invento um compromisso Eu fico só vendo programa Vai, bye Não quero mais conversa com você Vai, bye Procure outro em ti Esquecer Não quero esse amor dividido Sei que você Vai ter que escolher Quem é que você ama Quem é que você ama Quem será que eu escolho Vai ter que escolher Quem é que eu amo Tô passando bem Quem é que você ama Cássio no chocs, meu rei Arrebenta Vai, bye Vai, bye Vai, bye Vai, bye Visco, negro, negro, lá Quebrando, quebrando, quebrando Vamos lá, fecha Abre o som do porta-bala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Oi, sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz A calcinha tá tocando Todo mundo vem atrás Sai da frente, rapaz A calcinha tá tocando Todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a calcinha toca Cadê o braço lá em cima? Cadê a galera gostosa? Lindo na palma, meu amor Vai, vai, vai Visco, negro, negro, lá Já pegou o sergipe? A mais gostosa do Brasil Abre o som do porta-bala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar O som do porta-bala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Oi, sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz A calcinha tá tocando Todo mundo vai atrás Cwaukee da frente, rapaz Sai da frente, rapaz A calcinha tá tocando Todo mundo vai atrás Abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre A, 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 abre Abre, abre, abre A, 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 abre Fiquei sabendo que a galera Endoidou Quando a calcinha toca Cadê a galera? Deixa lá embaixo Pés de ferro Segura essa batera Quem torce aqui pro Flamengo? Cameramã Flagra aí Filma essa galera maravilhosa Quem torce aí pro Flamengo? Só a galera do Megão com o bracinho lá em cima Batendo na palma da mão Vai, 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 vai Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a calcinha toca essa galera grita como? Vai, 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 vai Cássio dos Sáquios, meu rei Isco, nego, nego, vá Quebrando, quebrando, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau